Olá, sejam bem-vindos a mais um tutorial do minicurso Tecnologias na Educação e na Pesquisa. Neste tutorial, nós iremos conhecer o Sistema RNP, que é o Sistema da Rede Nacional de Pesquisa e Ensino, que é uma organização social vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, MCTIC. Caso você queira saber mais informações sobre a pós-graduação da UFPB, sugiro que acompanhe o nosso site oficial, a nossa página no Facebook e o nosso perfil no Instagram. Se você quiser receber notificações cada vez que um dos nossos vídeos forem postados aqui, sugiro que se inscreva no canal e ative as notificações. A RNP nasceu especificamente em 1998 e foi uma das responsáveis pela implementação da primeira rede de internet no Brasil. A RNP fornece uma série de serviços de tecnologia. Ela funciona como uma grande rede proponente de um ecossistema comunicacional e informacional. disponibiliza a seus usuários, que são os parceiros vinculados à CAF, a Comunidade Acadêmica Federada, que é um serviço de gestão de identidade. Gestão de identidade como assim? Ela gerencia um banco de dados que integra diversas plataformas através de um único usuário. Com a conta CAF, você pode acessar tanto os sistemas da RNP quanto os sistemas da CAPS. Nesse tutorial, eu irei abordar duas formas de se ter uma conta na CAF. Vamos visualizar quais são os serviços. Para acessar o site da RNP, www.rnp.br. Eu deixarei o link aqui na descrição. Você irá identificar a página oficial da RNP e, vindo em serviços, você poderá ver quais são os eixos pelos quais eles separam as ferramentas. Vamos clicar em serviços. Ele abrirá essa página com os serviços principais. Aqui em colaboração à distância, você pode ver as ferramentas que eles disponibilizam. Clicando em Saiba Mais, a gente pode ver as ferramentas separadas por função específica. Então, aqui tem o serviço de Wi-Fi acadêmico, que é se você é usuário de alguma universidade vinculada, como a nossa, no caso, a UFPB. Quando você está na UFPB, ligando o seu Wi-Fi, você pode identificar que lá terá duas redes, que é a UFPB sem fios, que é a rede própria da UFPB, e a EduRowam, que é Education Rowing, que é o serviço de Wi-Fi acadêmico disponibilizado pela RNP às universidades parceiras. Eu não vou fazer um tutorial específico sobre o EduRowam. Em si, é simples a forma de se conectar, seja via iOS, via Android ou via desktop. Eu vou deixar um link aqui na descrição de um tutorial feito pela Biblioteca Central da UFPB, em que eles abordaram essas duas redes, a UFPB sem fios e a EduRowam. O tutorial é simples e objetivo. Aqui, nós podemos visualizar as três ferramentas que eles disponibilizam para conferências online. Aqui em Conferência Web, nós temos uma ferramenta que é voltada para grupos. E aqui em Videoconferência, é uma ferramenta para um número menor de pessoas. Fone RP é uma rede telefônica que eles disponibilizam para as universidades e instituições de pesquisa. Aqui em Armazenamento e Transferência de Arquivos, eles têm duas ferramentas. A primeira é o EduDrive, que é um drive na nuvem, onde você poderá armazenar os seus arquivos. E em FileSender, é um serviço de transferência de arquivos, onde você pode transferir até arquivos de 20 GB. E agora nós temos as duas últimas ferramentas voltadas para a colaboração à distância, que são as ferramentas de vídeo acadêmicos. A primeira, VideoArrobaRNP, é um serviço de armazenamento de vídeos. É algo semelhante a plataformas como Vimeo e YouTube, onde você pode compartilhar o seu conteúdo e encaminhar para as pessoas. E, por último, nós temos a ferramenta VideoAulaArrobaRNP. Ela é uma ferramenta onde o docente pode gravar suas aulas e disponibilizar para uma determinada comunidade acadêmica que ele crie. Ou seja, aqui o professor pode, por exemplo, criar uma comunidade, uma turma, por assim dizer, e enviar essas aulas, essas videoaulas, para essa turma. Agora vamos acessar a plataforma Café. E aí ele vai solicitar que você faça o acesso à sua conta Café Comunidade Acadêmica Federada. Como eu disse, inicialmente, há duas formas para você se conectar. A mais simples, e a que você não precisa ser vinculado a nenhuma instituição, é você utilizar ou sua conta do Facebook ou sua conta do Google. Vamos nos logar agora como conta Google. Basta clicar em Conta Google e selecionar a sua conta. Pronto. Ele já logou na ferramenta. Esta forma Google é bastante simples, porque ela já utiliza os seus dados da conta Google. Agora vamos nos logar enquanto membros de uma rede participante da Comunidade Acadêmica Federada. Então, basicamente, você clica em Entrar e seleciona aqui a instituição ao qual você é vinculado. Você seleciona a instituição, caso você queira. Ao selecionar a instituição, ele já lhe redirecionará ao portal de vinculação Café STI. Aqui não há segredo. Você deverá se logar com as suas credenciais do CIGAR. Agora, inserindo seus dados, basta você clicar em Login. Aqui, no primeiro acesso, ele solicitará que você informe como você deseja compartilhar com a Café os seus dados. Ele lhe dará três opções de como compartilhar. É o acesso. Aqui, em Informações a serem enviadas, você poderá visualizar quais são os dados que você está compartilhando com a Café. Após selecionar a forma de compartilhamento que você quer, basta você clicar em Aceitar. Esse foi mais um tutorial. Espero que vocês tenham gostado. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho